O Brasil tem 26 estados além do Distrito Federal, espalhados por um extenso território. Cada um deles possui seus encantos e suas belezas. O Brasil é um país incrível e cheio de lugares lindos, com belas praias, cachoeiras, rios, lagos, culturas diferentes e uma natureza exuberante. No vídeo de hoje eu trouxe os 5 estados mais bonitos do Brasil, que segundo um site foram selecionados por uma pesquisa feita por meio das redes sociais. Bora lá saber quais são eles? Quinto lugar, Rio Grande do Sul. É um estado com grande diversidade de belezas. Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Litoral, Quênios, Cachoeiras e extensas regiões de relevo cobertas por vegetação. O estado também é conhecido como a Terra do Churrasco e do Chimarrão, e costuma receber inúmeros turistas nacionais e estrangeiros, tendo como principais destinos as praias e a Serra Gaúcha. O Rio Grande do Sul conta com incríveis e simpáticas cidades, que contam a história do estado por meio de seus pontos turísticos, comidas típicas e muitos outros aspectos de sua cultura. Cidades que sem dúvida merecem uma visita, como as famosas Gramado e Canela, duas cidades encantadoras do Rio Grande do Sul. Onde são destaque no inverno, com hotéis aconchegantes e charmosos, Gramado e Canela têm uma beleza natural deslumbrante, e não faltam opções para os turistas que gostam de natureza e passeios ao ar livre. Além das cidades de Gramado e Canela, outro destaque do Rio Grande do Sul é o Parque da Guarita, que está localizado na cidade de Torres, divisa do Rio Grande do Sul com o estado de Santa Catarina. A cidade está a uma distância de 192 quilômetros da capital Porto Alegre. É uma linda unidade de conservação de aproximadamente 350 hectares e possui um grande paredão que fica bem em frente ao mar. E tem uma escadaria de 100 degraus que leva ao topo da montanha, onde é possível ter uma vista privilegiada de paisagens maravilhosas. Quarto lugar, Minas Gerais. É um estado que não tem praias, mas é um dos destinos turísticos mais ricos do país, com grande variedade de cidades históricas, atrações de ecoturismo e natureza. É um dos estados mais procurados por visitantes que gostam de natureza, aventura e muita história. As cidades de Minas Gerais são repletas de cultura e belezas naturais, como Ouro Preto, uma das cidades que fazem parte da história do Brasil. Possui uma linda arquitetura com casarões coloniais, museus que trazem à tona a história do país. É as ruas da cidade que nos levam de volta ao passado. Outra cidade do interior de Minas que tem paisagens exuberantes é Capitólio. As caixoeiras, poços e cânions são algumas das atrações da cidade, sem contar o Lago de Furnas. O local é de uma beleza incomparável, que encanta quem visita Capitólio. As belezas de Minas Gerais atraem muitos visitantes durante todo o ano. Terceiro lugar, Bahia. Está localizada na região do Nordeste do Brasil. É um estado que reúne algum dos lugares mais bonitos do país. Tem praias e paisagens encantadoras, cidades históricas, belezas naturais, cultura e uma gastronomia de dar água na boca. A Bahia possui mais de 900 quilômetros de litoral, sendo o estado com a costa mais extensa do país, onde reúne praias belíssimas e paisagens deslumbrantes. Sua capital é a famosa cidade de Salvador, que abriga os principais pontos turísticos do estado, como Pelourinho, um bairro localizado no centro histórico de Salvador. Possui uma arquitetura portuguesa, cultura abundante. Esses são alguns dos pontos que chamam a atenção de quem visita o Pelourinho. A cidade também conta com outros pontos turísticos, como o elevador Lacerda, Mercado Modelo, Farol da Barra, entre outros. A Bahia é um estado encantador. Segundo lugar, Rio de Janeiro. O estado está localizado no litoral sudeste. É o destino mais procurado por turistas estrangeiros, repleto de paisagens encantadoras, serras, cidades históricas, além das belas praias de diversos estilos. É um pôr do sol inesquecível. O Rio de Janeiro também conta com belíssimos parques e reserva de mata atlântica, onde é possível realizar trilhas, tomar banho de caixoeiras e contemplar a natureza. A cidade maravilhosa abriga diversos pontos turísticos, como o Morro do Corcovado, o Pão de Açúcar, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o famoso Cristo Redentor, o principal cartão postal do estado. Considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno. Recebe diariamente milhares de turistas de diversos lugares. O local é maravilhoso e encanta os visitantes. Primeiro lugar, Santa Catarina. É um estado na região sul do Brasil. O estado é muito conhecido por suas praias e montanhas, mas possui também grandes caixoeiras, mirantes incríveis, cidades históricas, parques, cervejarias e muitos outros atrativos. Além do litoral com praias lindíssimas, Santa Catarina possui várias cidades para visitar, como Blumenau, uma das melhores cidades do estado. Blumenau tem pontos turísticos com uma referência alemã forte, como igrejas, museus, entre outros. E para quem gosta de cerveja, outubro é o mês ideal para visitar a cidade, pois é quando acontece uma das maiores e melhores festas focada na bebida, a Oktoberfest. A capital do estado, Florianópolis, chamada também de Floripa e Ilha da Magia, também está entre as melhores para visitar em Santa Catarina. As praias de Florianópolis são um dos cartões postais do destino, a praia para todos os gostos, com uma natureza exuberante. Para completar, Santa Catarina possui um alto índice de desenvolvimento humano, por isso a qualidade de vida é muito boa e conta com uma infraestrutura excelente para receber os turistas. Agora, compartilha aqui nos comentários se você concorda com este ranking. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos de lugares incríveis para conhecer dicas e curiosidades desse mundão. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!